Estou cansado, mas todos os dias vocês vão ver o nosso melhor. Bora, bora, bora. Como ele disse, foi o nosso pior treino. Imagina o nosso melhor treino. Aconteceu o sábado. Pittsburgh. Em segundo. Tá mano, vira parte. Agora o que a gente vai fazer? Um, mais uma, melhor agora, bora. Bora que ainda tem um segundo lugar, vai. Mais uma. É a última desdome, entendeu? Isso, é. O bom é que a gente vai com a cabeça bem tranquila, né? Se eu não conseguir vencer, mas é claro que o intuito é vencer. Vencer esse aqui também, né? É, não é. Chegou ele. Tem. Tem. Preparado? Preparado. Estou até mais de boa, mas... Começou... Começou a semana eu estava bem mais ansioso. Mas é isso, faz parte. Mano, essa daqui eu não... Teve Brasília agora, mas essa está muito mais sofrida do que Brasília. Porque tipo assim, eu não tive tempo nem pra nada. Brasília foi sábado. Brasília foi uma semana atrás, né? Foi. Brasília foi sábado. Domingo eu voltei pra Curitiba, tipo, aquele rolê da viagem. E segunda já cardio e treino, pra tirar o rebote, pra tirar tudo. Tipo assim, tirei aí, em média, em cinco dias, seis quilos de rebote. Deu um rebote louco. Tem que dar, né? Tem que dar. Mesmo sem comer, tipo, dá bem. Eu vou fazer mais um. Vou fazer mais uma. Vou lá pra umas dez. O que você tem pra comer? Cantinho, né? Tilápia. Não, tilápia e frango. O Cuts gosta de juntar as refeições. Juntar não. Misturar a proteína. Aí ele bota cem gramas de uma ou cem gramas de outra. Na verdade eu peso cru, né? Então, é... Você peso... É, cem gramas do peso cru, de tilápia e cento e cinco gramas do frango. O peso ele passa pra você ter de tudo pra fazer. É mais preciso. Tem uma de tilápia pra fazer. Eu tenho refeição sobrando pra amanhã, porque eu sempre gosto de contar com amanhã. Eu tô bebendo oito dias. Não, quer dizer, ele não sobe muito, né? Então, ele mantém seis e só no final que ele é dois. Então, durante toda a primeira preparação eu bebi seis litros. Então, ele não aumenta... Assim, não que ele não aumente, né? Não é regra, mas só se for muito necessário ele fazer uma diurese um pouco mais agressiva e tal, ele vai aumentar. Mas, todas as preparações com ele, nenhuma delas ele pediu pra aumentar mais do que seis litros. Quanto que você tem que bater de peso? 9,4.8. São 209 libras. Isso. E você tem que bater quanto? 8,4. 8,4? 1,5. 8,4. 8,5. 9,5. 12,1. 8,5. 8,5. 9,6. 9,6. 9,6. 14,7. 14,8. 14,7. apresentados até que o aviso de atenderem a vaga e mantenham vidas os corredores da bagagem de mãos. Tranquilo, só dormi, correi só quando o avião já estava pousando, é isso né. Conheci agora Nova York, vamos lá para essa missão de boatos que me falaram que Nova York é duas vezes São Paulo, então se me falaram que é duas vezes São Paulo meu amigo, já estou imaginando que é missão. É gigante. Passou da imigração, está salvo. Ficou com medinho, Ed? Não, não tem nada aqui. Está limpo. Ela queria ver o meu chicken. Aí viu que era só chicken e fish e me liberou. Não mute, não mute e não portal. Aqui o pessoal, eles gostam muito. E eles não tem vergonha de falar né. Falar né. Aí eles chegam, elogiam. Pô, é bem legal assim. Você chega aqui, o clima dos Estados Unidos é um clima totalmente diferente por causa disso. Você chega, as pessoas já conhecem pelo fato de você ser um pouco mais forte. Mais forte do meu mal. E aí, isso aí motiva né. Isso aí vai cada vez que você vai entrando no clima com essas situações né. Já, já, ano passado deram um ódio pra mim. Mas eu vou pegar várias caronas com o Edivan. Ele falou, quando a gente estava vendo o aeroporto, ele falou assim mesmo. Tudo que tu precisar, estou no apoio. Agora então... Todo escutou, todo mundo ouviu né. Todo mundo ouviu o que ele falou. Intimou né. Intimou. É, então... Não, mas eu dou carona. Vou dar carona. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ele é de botão né. Então, a chave é presencial, é isso que fala? E é isso que você encosta no botão. Isso. Aqui é pra abrir o porta-malas. Só sei que deve ser totalmente diferente de qualquer outro carro normal. Eu, sinceramente, não quero dizer nada sobre isso. Mas... Isso é o que as pessoas querem. Isso é o que eu vim aqui para. Vamos embora. Do aeroporto direto pro mercado. Do aeroporto ou direto pro mercado. Maior do que o contrário né. Aí tá aqui café né, que não pode faltar. Aveia, tilápia, frango. E... Praticamente já vai ter feito tudo. Porque agora eu tô com bem baixo carbo. Tipo... Essa veia aí... Ah, eu vou pegar banana. É, garantir né. Garantir... A dieta. Tem algumas coisas que não são minhas aqui né. Aí ó. Tilápia. Frango. Arroz. E água. E água. Salada nessa época você não conseguiu comer ou não? Não. Salada não. O... Quer dizer, ele passa aspargo. Mas eu também já falei com ele assim. Eu prefiro nem usar. Só arroz e tilápia. É. Na verdade arroz e tilápia e frango ele gosta de misturar né. As proteínas. Mas quando não tem o carboidrato é só a proteína mesmo. Seis litros hoje, amanhã, terça e quarta. Aí na quinta a gente já começa a reduzir. Sexta reduz um pouco mais. E aí sábado é o dia da competição. O bom é que a competição é bem cedo pela manhã. Então é acordou e já parte para a competição. Então até quarta-feira você vai tomar seis litros todos os dias. Isso. Ah mano. Isso aqui fala demais que é chup zero. I love it. I love it. É um luxo que eu não tenho aí. Mais uma coisa. 117 dólares. Frango e falada. Música Música Vou passar aqui para ver se eu pego um pouco de inspiração. Estou muito inspirado já. Esqueça meu amigo, olha isso. Olha onde eu estou, gente. Olha onde eu estou. Primeiro, estou em Nova York. Segundo, estou na academia onde os maiores fisiculturistas do mundo estiveram. E, cara, não queria dar uma de... Mas obrigado. Obrigado, Integral Médica. Obrigado porque vocês proporcionaram para mim estar em lugares que nunca, jamais na minha vida, eu sonhei que eu estaria. E hoje eu estou. Lá do Amapá, lá do finalzinho. Do Brasil. É isso mesmo. Lá do finalzinho, lá do meio do mato, onde vocês falam, né? Vocês falam que a gente é do meio do mato. Lá mesmo, lá do Adinho do Rio Amazonas. Olha onde eu estou. De lá para cá. Porra, passa um filme na cabeça essa hora. Eu, na hora que a gente estava vindo para cá, eu olhava para o lado, enquanto o Alê estava dirigindo, olhava para o outro. E a única coisa que eu conseguiria pensar é onde eu estou e onde eu ainda posso chegar. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Trem de peixe, né? Do aeroporto para a academia. Aeroporto, mercado, academia. Mas é assim. Tem que ser feito para depois entrar lá. Ah, é, com certeza. Principalmente pelo voo, né? A questão da viagem, que acaba retendo um pouco. A gente fica bem cansado. Então, quanto antes a gente fizer as obrigações mais importantes que têm que ser feitas, melhor. Porque aí depois é só descansar e esperar o físico responder. Bora que ainda tem um segundo lugar, vai. Vai. Bora que a disputa para o segundo lugar está acirrada, velho. Não pode ficar de fora dela. Vamos, vamos. Vai. É. Bora. Vamos. Vai. Mais uma, melhor agora. Bora. Vamos, vamos. Vai, vai. Sobe, sobe. 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 Devagar. Desce devagar. Está vendo aí? Ai. Ardeu. Ardeu. Aí. Forte. Forte. Ah. Está fácil. Aí que a gente tem que ver o signo do atleta e o signo da série, entendeu? Por quê? Com essa carga aqui, eu tenho o meu máximo e eu consegui 10 reps com ele me ajudando. Por que eu vou aumentar agora? Me diz. Ele consegue. Eu poderia seguir o ritmo dele, mas aí eu ia estar prejudicando as minhas top 7. Então, mas antes eu vou fazer com uma carga reduzida para quando eu consigo fazer 10 repetições bem feitas como eu fiz agora. Vocês viram que foi até a falha, repetições muito bem feitas, do que eu aumentar e fazer a repetição meia boca. Entendeu? Mas na próxima eu vou acompanhar ele. Estou sentindo cheirinho de desculpa. Ah. Estou sentindo. Mas na próxima série aqui, a quarta, eu vou fazer com esse peso. Eu só preciso de mais descanso. Só preciso de mais descanso. Mas lembre que você começou, então você faz a quarta, eu aumento e faço a quarta também. Boa. Dois. Oh. Um. Vamos. Vai. Vai. Uma. Um. Oh. Vamos. Oh. Vai. Três. Vamos. Vamos. Sobe. Quatro. Sobe. Sobe. Mais uma. Vai. 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 Vamos. Boa. Sozinho. Caramba. Pesou. Pesou, meu amigo. Dois. Forte. Uma. Agora pesou. Bora. Um. Bora. Dois. Vamos. Três. Vamos. Forte. 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 Tem três aí, hein? Bora. Bora. Dois. Forte. 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 representando, é isso, eu acabei de falar pra ele que de todas as academias que eu conheci, essa é a melhor mano, a gente fica, a gente não sabe nem que máquina fazer porque é muita, é muita opção é muita variedade, como eu falei, eu cheguei sem vontade de treinar, comecei a treinar, tive aquela vontade, saiu do avião, saiu do avião e veio pra cá, só pra vocês saberem, a gente vê que é a mesma coisa não para, don't stop, don't stop, não, mas aproveitar, né, tipo, como de fato eu já vim pra isso mesmo, pegar duas competências seguidas, Pittsburgh, New York, então, estamos em segundo lugar, lá no Pittsburgh, resultado não que a gente queria, mas satisfatório sim, é, e agora, vou pegar, já colher o sujo do Bex, e trazer melhor agora, um pacote melhor agora, de Nova York, então. estica, 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 vamos, tem força aí, tem força, tem força, tem força, bora, bora, mais três, mais três, mais duas, é melhor agora, atrás, atrás, com vontade, com raiva, bora, 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 boa! falhou oh sete, vamos oh, duas, vamos, 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 mais uma, mais uma, mais uma, vai, 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 vamos oh sozinho uh oh oh Normalmente futebol, hoje em dia eu faço um pouquinho de caro, só que aí, por exemplo, quando eu começo a goçar, amanhã eu começo com o peito, mas sempre tem ombro do meio, né? Depois eu começo com goçar o ombro e o peito, amanhã eu começo com o peito, é um aniversário do bolo. Esse primeiro foi o aniversário de Arthur. Mais dois, dois anos. Só quero voltar pra comemorar. Então, esse Davi ele já entende mais, sabe o que eu faço, sabe o meu trabalho. Qual é o trabalho do seu pai? Meu pai é atleta. Sabe? O máximo. Ele não fala nem nutricionista, mas é. Meu pai é atleta. Hoje? Aconteceu sábado em Pittsburgh, em segundo. Tá, mano, vira a página. Agora, o que a gente vai fazer? Lear de prova essa semana. Agora. Eu tô atleta, eu tô... Já esqueci o que aconteceu sábado, já esqueci real. Porque só existe o hoje, só existe o agora. O que eu vou fazer hoje e agora é o que eu quero conquistar sábado que vem. É o que eu tô fazendo hoje. É o que eu tô fazendo hoje. E aí, o que eu tô fazendo hoje? Muito obrigado, obrigado. Obrigado, Stomach. Eu aprecio. Você tá ótimo na estrada, mano. Você tá ótimo. Você tá ótimo. Você tá ótimo. Então, boa sorte no Rio aqui. Falou que eu gosto muito da minha esposa, se inscreva em mim. Que massa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muita. Ela é diferente. A tensão dela parte daqui. Ela acaba sendo mais pesada, digamos assim. Vai. Matacou. Concluído, né? Puxado, meu amigo. Eu acho que talvez esse seja o pior treino. Mesmo que a gente vai ficando mais debilitado ao passar do tempo, né? Mas eu considero que hoje tenha sido o pior treino porque a gente fez uma viagem de quase 10 horas. A gente veio direto para a academia e a gente está treinando muito cansado. Então, para a gente ter feito um treino que foi um treino realmente muito intenso, a gente conseguiu realmente fazer aquilo que tem que ser feito. Realmente. E agora os próximos eu tenho certeza que vai motivar ainda mais para os próximos e vai ser mais fácil, né? É isso, meu amigo. É aquilo que eu falo. Estamos cansados, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. É aquilo que eu falo também. Há muito tempo atrás eu sempre quis participar do New York Pro. E eu nunca pude nem me imaginei estar aqui por falta disso. E hoje, graças a Integral Médica, que acredita em mim, acredita no Edi, a gente está aqui. E é claro que a gente tem que dar o nosso melhor. Estou cansado? Estou. Mas todo dia vocês vão ver o nosso melhor. Então chega aí, curte, comenta, compartilha. Fica ligado porque hoje só foi o primeiro treino. Como ele disse, foi o nosso pior treino. Imagina o nosso melhor treino. Aí eu já convoquei ele, já convoquei para amanhã a gente fazer um treino de costas. Por quê? Especialidade da casa, hein? Exatamente. Eu quero pegar uma dica com esse cara aí.